Pois é, a história já vem de longe, parece que até a prefeitura em algum momento chegou a segurar a peteca, a Vivo pertence à Telefônica da Espanha, está fechando o seu call center em Maringá. Essa crise toda foi provocada, acirrada pela pandemia, porque o pessoal praticamente desativou os call centers e o trabalho home office. Isso exigiu uma logística muito grande, uma estratégia diferente do trabalho. E em Maringá, até onde eu sei, são cerca de 600 funcionários que perderão os empregos. O Sintel, que é o sindicato da categoria, está tentando obter vantagens, porque é difícil nessa altura do campeonato, em plena pandemia, você perder o emprego, então estão tentando com a Vivo, e conseguiu, me parece, vantagens. Já que vai ser demitido, que receba alguns benefícios, além do que a lei prevê. Mas para Maringá é um retrocesso, é uma perda considerável. O primeiro call center aqui, onde está o mesmo prédio ali, na Avenida João Paulino, era da GVT, que na época tinha acionista, era francesa, acionista francesa, depois ela foi vendida para a Telefônica. O Maringá sempre foi, por conta da GVT, uma referência em call center. Tanto que, a gente conversou aqui ontem com o Marcos Gordioli, veio o pessoal lá da China querendo montar empresas nessa área aqui em Maringá. No início da gestão do Ulisses Maia, se alguém lembrar, também foi prometido, e foi até feito um projeto de lei para trazer outros call centers para Maringá. Isso implica em geração de emprego. Mas vamos considerar, a pandemia realmente deu uma atrapalhada geral, não foi só nesse setor, mas muita gente está sofrendo, e a parte ruim vai sofrer ainda mais na pele a gente continuar convivendo com a pandemia nesse nível. Para ter uma ideia, ontem em Londrina estava com 105% de lotação dos leitos para a Covid. Então, o futuro, infelizmente, não é tão globioso.